O que que ele dá? Só não solta, senão se eu entrar em fight... É, se você entrar em fight você... Ó, tem ult, ult, ult nele. Vamos remover, vamos remover. Em wanted... É o conhecimento. Mais que dura? Isso é muito bom! Não falei. Eu não entendi. Não tente certo. Beleza!